Música Fundação Marém Russo, Ministério Público, La Beletaca, Processo de Justiça, Zé Bernardo, No Amo Abito, Zé Brites, Público. O processo de investigação do Ministério Público, La Beletaca, Processo de Justiça, Zé Brites, Público. Normalmente, parte de investigação não faz parte do Ministério Público, tem o segredo de Justiça. Mas caso seja o que você quer dizer, a sociedade tem o segredo de Justiça. E não é o segredo de Justiça. Se o que nós estamos ligados ao caso de Abito, nós estamos com o processo de investigação, nós estamos com a autopsy. O que é isso? A captura tinha que haver suspeito, não? Lourinho na Bahia, prisão preventiva. Não, mede acesso. Caso Louten, mede acesso. Suspeito, estamos na prisão preventiva. Depois, caso Bezerra Vibi, estamos na prisão preventiva. Não, mede acesso ela. Informação será na coloqueba público. Agora, estamos no processo, caso irá, José Bernardo Matias é a polícia, não nos amo a bitunia, não é? Não, se está com o segredo de justiça. Por favor, o Ministro Público, o nome da Organização de Invisão Criminal, esclarecer todos os públicos, os vítimas. O segredo de justiça, não é? Não é? Não é? Não é? Depois, o ensaio direto vítima, não é? Ato acesso, não é? Ligado, não é? Se ele, não é? Família, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Esclarecer todos os públicos. Matebiam José Bernardo desconfia Mate Taraã e acela a detenção polícia município de Lili e Atina Rihurua do Nulurecerua. No Matebiam Amuabitumós, Mate e Atina Rihurua do Nulurecerua e Redare também desconfia acidente de tráfego. Rosita de Carvalho, Jovial da Costa, Jemén. E atina Rihurua do Nulurecerua do Nulurecerua. E atina Rihurua do Nulurecerua do Nulurecerua.